O governador Ratinho Júnior, o secretário de Saúde Beto Preto e a comitiva estiveram na cerimônia em São Paulo na manhã da segunda-feira com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que deu início à distribuição das doses da vacina pelo país. O evento contou com a presença de 14 governadores. As caixas saíram do Centro de Distribuição de Logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. As doses foram carregadas no avião da FAB. A vacina chegou no Paraná após as 18 horas no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. É uma vitória da ciência, né? Dessas parcerias, tanto do Instituto Butantan, com o qual nós fazemos um grande agradecimento, também da Fiocruz, que nos próximos dias vai ter também vários lotes sendo distribuídos para os estados. O Paraná, obviamente, também vai ter a sua parcela nessa liberação desses lotes. O início da vacina no Paraná foi na capela do Hospital do Trabalhador, às 21 horas e 48 minutos da segunda-feira. A enfermeira Lucimar Josiane de Oliveira, de 44 anos, foi a primeira a receber o imunizante contra a Covid-19, junto com outros sete colegas que, desde o início da pandemia, atuam na linha de frente do complexo hospitalar. Cai a ficha, né? Você fica, caramba, tá aí a vacina, né? Estou sendo uma das primeiras a ser imunizada, né? E a gente torce para que dê tudo certo e que a gente consiga vencer essa batalha, como a gente já vem, de degrauzinho em degrauzinho, vencendo esse Covid. A primeira dose do imunizante foi aplicada bem no dia do aniversário de 74 anos do hospital. O Paraná recebeu, para a primeira etapa da vacinação, 265.600 doses do imunizante Coronavac, produzido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Na manhã desta terça-feira, as doses já foram encaminhadas aos municípios, que serão responsáveis pela estratégia de vacinação. De acordo com o Plano Estadual de Imunização, os primeiros grupos vacinados serão os profissionais da saúde, indígenas, idosos com 60 anos ou mais, que vivem em asilos ou casas de repouso e pessoas com deficiência severa. Uma esperança, um oxigênio, vamos dizer assim, em nossas vidas, poder ter essa vacinação no dia de hoje. Nós temos que manter a recomendação. Ainda vai levar alguns meses, natural, até que a indústria possa fazer a fabricação em massa para imunizar toda a população do Paraná e do Brasil. Isso leva dias, semanas, talvez meses. Então é importante as pessoas ainda se cuidarem com a máscara, com o álcool em gel, com o distanciamento. O fato é que a ciência é fundamental. Chegamos, depois de 10 meses e meio, 11 meses, chegamos em várias vacinas. O Brasil, o Ministério da Saúde, já comprou duas, fez grandes contratos para duas vacinas, Coronavac e AstraZeneca. Se outras vacinas vierem a contar com a certificação da Anvisa, fatalmente o Ministério vai comprar. O secretário também destacou a qualidade da vacina. A vacina tem mais de 50% de eficiência, de um modo geral, mas ela tem praticamente 100% de defesa. Cria uma defesa no organismo para não ter o quadro grave da doença. Então, para o próprio quadro do coronavírus se parecer efetivamente com o quadro gripal leve. Isso é muito importante, porque faz com que nós não tenhamos essas evoluções mais graves que tiram a vida, principalmente, dos nossos idosos. 76% dos óbitos no Paraná são de pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, gente, a vacinação é segura, é importante, vamos passar por cima dessa fake news, dessa lenda urbana, vamos conseguir imunizar sim e logo, logo vamos ter mais lotes de vacina no Paraná. Vai ser uma campanha vitoriosa. A chegada das doses em Pato Branco está prevista para as 14 horas e 50 minutos. A sétima regional retira no aeroporto. São 2.568 doses.